A transformação digital do governo brasileiro será um dos temas em debate nesta quarta-feira, dia 24, no evento virtual internacional BR-UK Tech Summit, promovido com apoio da Embaixada Britânica no Brasil. O secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro, participa do painel de abertura. Ele apresentará a estratégia que acelerou a digitalização de serviços públicos durante a pandemia, com destaque para o auxílio emergencial, o seguro-desemprego do empregado doméstico e a prova de vida dos aposentados do INSS, com o reconhecimento facial por meio do aplicativo gov.br. O gov.br é a plataforma única de governo onde já existem mais de 4.800 serviços federais disponíveis para os cidadãos e as empresas. Destes, 67% já são totalmente digitais. Desde janeiro de 2019, o governo brasileiro digitalizou 1.261 serviços, que antes eram oferecidos apenas de forma presencial, sendo 688 desde o começo da pandemia. A estimativa de economia com a digitalização é de R$ 2,2 bilhões por ano. O evento é aberto ao público e será transmitido no canal UK in Brazil, no YouTube. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. DAAAAAAA DECASIO DECASIO Obrigado.